A gente precisa amar a Deus amando ao próximo, sabendo que o zelo do amor está na ação. Na ação para com o próximo. Não é a ação de se tornar cantor gospel, cantora gospel. Isso aí é uma profissão, é um negócio. Mas você podia cantar funk, rap, podia cantar com qualquer um, com qualquer grupo, em qualquer banda, podia cantar qualquer estilo musical e ser isso uma profissão e tirar o seu sustento daí. O estilo gospel é só mais um estilo musical. E é um negócio. Você vê que é um negócio importante para a Sony, é um negócio importante para a Mautz, é um negócio importante para uma quantidade enorme de gravadoras chamadas seculares e também para aquelas que estão vinculadas apenas a cantores gospel, mas é um grande negócio comercial. paga bem, paga muito bem, paga rege a mente. É um dos grandes e melhores negócios de remuneração vinculadas à religião. É o negócio artístico, por exemplo, de música, ou de pregadores itinerantes que cobram cachê para ir de igreja em igreja. São ricos, estão ricos, a maioria deles cobram 10, 15, 20 mil por uma estada, um fim de semana. Tem gente que cobra 40, 50 mil, ganhando uma grana. Esse tipo de ação não é a ação sobre a qual se está falando aqui no verso 11. O verso 11 diz no zelo. Aí não é o zelo de ensaiar para cantar bonito e depois ganhar uma grana. Isso aí você não faz mais do que a sua obrigação. Mesmo se você fosse ateu, os ateus que eu conheço e vivem de música ensaiam muito. Tem muito zelo, porque eles precisam apresentar o melhor produto. Mas eu preciso saber que, diante de Deus, o zelo do amor está na ação praticada. E essa ação praticada precisa ser ação voluntária. Não é uma ação remunerada. Se alguém chega aqui e me diz que vai me dar um dinheiro, porque sabe que eu estou precisando muito, porque eu estou tentando terminar minha casa, fazer minha casa. Aí diz, você podia fazer um enterro? E eu vou lhe pagar 5 mil reais e eu vou lá enterrar um defunto? Eu posso ir fazer o melhor enterro com as melhores palavras e todo mundo chorar? Mas se o meu coração foi lá sem voluntariedade de amor fraterno, de carinho, de compaixão, chorando com os que choram, se não foi assim, não há qualquer outra forma de que esse seja a manifestação de um amor que se concretizou em ações voluntárias. Por que não? Eu fui pago para ir fazer. Pago. Eu sempre tive um problema enorme com essa coisa, de ser pago para fazer qualquer coisa. Por isso, eu fico muito, muito, muito feliz, porque a maior parte da minha vida, eu não precisei de dinheiro que viesse de salários, de prebendas. Eu tive um período em que eu precisei no início da minha vida e agora, até há alguns anos passados, quando aqui em Brasília eu fui sustentado pelo Caminho da Graça durante aproximadamente uns oito anos, por aí, e depois eu fui tendo o meu próprio modo de autossustentação, porque a alegria de fazer as coisas e a espontaneidade de dizer sim, de dizer não, de dizer posso, dizer não posso, aumenta muito mais. E a alegria interior de saber que você está fazendo tudo e ninguém jamais está olhando para você e imaginando que você possa estar fazendo aquilo porque você é assalariado para aquele objetivo, se afasta por inteiro. você vai porque você ama ir, porque você pode ir, pode ir, gosta de ir, e está tendo possibilidades de realizar. É uma ação de amor livre e espontânea. Esse é o verdadeiro zelo. Hein, amor? Conforme diz esse verso 11, no zelo não sejais remissos, relapsos, ao contrário, sede fervorosos, dedicados, diligentes, de espírito, na mente, na consciência, na lucidez, servindo ao Senhor, no zelo com o qual você ama e nas ações que você pratica como um membro desse corpo vivo de Deus, de Cristo, no mundo onde cada um traz a sua parte e a ajusta para que a ação seja feita, carregada e vestida do amor mais bonito que a gente possa expressar.